Música Essa humildade de hoje vai sobrar, não só falando, hoje vai falar a semana toda, é na atitude, atitude de humildade, atitude de humildade. Não tem herói, não tem herói. E o colega melhor posicionado rola bola. Grupo é quando um sente a dor do outro, grupo é quando um corre pelo outro. Não vai ser diferente gente, não vai ser diferente. Porque nós vamos com uma batalha, nós vamos reconhecendo que somos menores, que hoje a vantagem é deles. Nossa, confiança mano. Eu não, porra mané, pelo amor de Deus, vamos jogar, vamos jogar, vamos ganhar, pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Bora cara, bora. Música Música Dia de Vitória Dia de Molho que a gente plantou durante todo o campeonato Trabalho e glória do Senhor Ainda está em cima Eu gostei, meu irmão O Gustavo já falou, nunca falou A gente vai dar a boca a nossa A gente vai dar a boca a nossa 2x0 nova hoje Um bom acesso aí Hoje é um jogo inexplicável A gente só tem que desfaciar, acima de nada É guerrear, hoje é guerra Hoje é só rajada, Rafinha Hoje é só rajada de glória Não abandone o barco Aí Gil, pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar É só rajada de glória Misturado com aleluia hoje Música 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 Bora cara, bora e porra Deu o que falar É jogar, só uma coisa na minha mente O Aguda postou esse dia, eu repostei uma parada Já tá decretado Já é nosso Mas isso não ausenta a gente de batalha Tem mais uma batalha Tem mais uma batalha e é a maior batalha que a gente tem A diferença nossa Eu tô falando aqui agora, é a humildade Aí Deus me remete a quando o Davi, aquele gigante Tá lá, todo mundo com medo Ninguém queria lutar Aí o Davi fala pra aquele povo lá Não, eu não vou com as minhas armas não Eu vou no nome de Jesus E desde o primeiro dia que eu pisei aqui A gente tá sendo humilde A gente tá sendo humilde e tá lutando a cada dia Não achando que somos menores que ninguém, não E isso vai fazer a diferença hoje Porque nós vamos com uma batalha Nós vamos reconhecendo que somos menores Que hoje a vantagem é deles Mas no final do jogo, essa batalha vai ser vencida No nome de Jesus Eu só vou hoje orar, cada um daqui vamos fazer uma oração forte Porque já está decretado Que é nosso Vamos orar E vamos pegar o nosso talento O nosso dom Aquilo que Deus colocou na mão de cada um E vamos colocar em prática A alma que cada um tem aqui Foi Deus que deu O talento que cada um aqui Um de dar uma chegada Um de correr mais Um de dar uma caneta, chapéu De fazer gol Foi Deus que nos deu Agora é hora de usar esse talento Em nome de Jesus E sair vitorioso Vamos orar Somente orar e agressivo que é nosso Senhor Deus e Pai Te louvo Pai por essa oportunidade Te louvo Deus por essa partida Eu entrego esse grupo Pai Eles podem estar achando que a qualidade A força deles vai vencer Mas nós vemos em nome de Jesus O General de Batalha Pai vai na frente Nos dás a vitória Para a honra e glória do teu santo nome Amém Vamos gente Pai é nosso Senhor do céu Santificado seja o vosso Lorde Venha nós o nosso Rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que era a vida da anção Perdoai-nos a ofensa Assim como nós perdoamos a gente Pai é nosso Senhor Vale o Pai é nosso Senhor Amém Um, dois, perdoamos o sul Continua, vamos O jogo é nosso Bom jogo, bom jogo Vambora, entra no jogo Vambora, entra no jogo O jogo é nosso Equilibrado, equilibrado, inteligente E aí E aí Fique a 4, 4, o pai tá nos 4, respeita o pai porque o pai tá aqui, 4 a 6, tamo junto porra, mais uma vez, mais uma vez, na primeira, na primeira. Série A, Ronaldinho. Vamos! Série A agora, Gil. Voltamos. Série A voltamos, voltamos, cara, agora é seguro. É muito excesso, né? Eita, ó, é 3, 3 excessos, só para trás, só rajada. Vamos juntos, Deus é fiel. Série A. Já são 3 anos já aqui, né? Experiências boas, experiências ruins, momentos bons, momentos ruins. E acho que quem tá aqui há mais tempo, ele aprende a gostar do clube, né? Ele tem tudo, o clube te dá tudo, o gênero te dá tudo. Então quem tá aqui sente, sente, por passar do tempo, gosta. E eu acho que o local do clube, o lugar do clube é da primeira divisão. Tudo que ele nos oferece, tudo que a gente tem, tudo que a gente tem, os profissionais que nós temos, a gente merece da primeira divisão. E nada mais justo que a gente carimbar isso, a gente foi o melhor time no campeonato, o melhor ataque, a melhor defesa, campeão no primeiro turno. E nada mais justo, parabéns pra todo mundo. Da última vez eu falei, né? Agradecer, agradecer tudo que tava acontecendo. Agarramos a oportunidade, nosso objetivo maior foi alcançado. É um grupo sensacional, né? Uma comissão também fantástica. Tivemos grandes momentos durante a competição, acho que encerrar desse jeito, né? Eu acho que é fundamental. Acho que agora a gente tem que fechar com chave de ouro, com esse título, se Deus quiser. Um momento difícil, né, cara? Eu vinha numa batalha muito grande, minha mãe tava internada há 40 dias, infelizmente ela não resistiu. E no jogo lá da final contra o Mari K, a gente perdeu nos pênaltis. E um dia antes eu tinha sepultado ela, então foi bastante difícil essa semana pra mim. Mas eu sabia que Deus tinha preparado e reservado um dia feliz pra gente. A gente sabia da nossa capacidade, o grupo me deu força, a comissão, todo o clube, né? Todo o staff e graças a Deus fomos coroados. E onde que minha mãe esteja hoje, ela com certeza tá muito feliz de a gente ter conseguido o objetivo final que foi acesso. É, o trabalho é todo dos jogadores, eles mereceram. Trabalharam durante esses meses todos, sempre confiantes, sabiam que o trabalho tava sendo feito com esse objetivo de voltar, de botar o clube aonde o clube sempre mereceu estar. E o mérito é total dos jogadores, da entrega, do comprometimento, da confiança no nosso trabalho. E parabéns é tudo pra gente. Música 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 Música